Eu, uma jovem do sexo feminino, estava com 14 anos quando essa experiência ocorreu. Em uma noite, minhas duas irmãs e eu decidimos ficar acordadas e nos divertir. Montamos acampamento na sala de estar, eu na poltrona reclinável, minha irmã de 6 anos, Simone, dormindo em um colchão de ar no chão, e minha irmã mais velha, Cleo, de 18 anos, no sofá. Conversamos sobre diversos assuntos, como dramas escolares, garotos e outros temas, permanecendo acordadas até tarde. No entanto, uma a uma, todas nós eventualmente adormecemos. Acordei algum tempo depois sem saber porquê, até ouvir um som de batida vindo da janela. Olhei na direção e percebi que as cortinas estavam fechadas, mas a poltrona onde eu estava posicionada permitia que eu visse através de uma pequena fresta. Vi alguém do lado de fora, essa pessoa se agachou e pude vislumbrar um olho olhando diretamente para mim. Ainda não tenho certeza se ele podia me ver devido à iluminação fraca, mas isso me deixou intrigada. Eu estava em pânico quando a pessoa parou de bater e simplesmente ficou ali, espiando pela fresta das cortinas. Era impossível discernir suas características, já que a maior parte delas estava oculta pelas cortinas. Rapidamente, virei-me e me cobri com um cobertor, pensando que poderia ser um dos nossos estranhos vizinhos ou até mesmo um perseguidor, esperando que eles eventualmente fossem embora. Enquanto eu estava deitada, encarando a parede, um estrondo alto ecoou repentinamente. Olhei de volta para a janela e vi a sombra da pessoa ainda ali, agora batendo os punhos contra a superfície. Não havia mais descrição, eles estavam determinados. Odeio admitir, mas fiquei meio paralisada, até ouvir Simone mexendo-se no colchão. Logo depois, ela começou a chorar ao avistar a figura do lado de fora. O instinto protetor da irmã mais velha despertou em mim, e joguei o cobertor de lado, levantando-me o mais rápido que pude. Sabia que, se o invasor quebrasse o vidro, minha irmãzinha estaria em perigo. Peguei-a e corri para o sofá onde Cleo estava dormindo. Infelizmente, ele estava encostado na mesma parede da janela. Então, neste momento, Simone estava chorando ainda mais. É importante mencionar que Cleo sofre de um distúrbio do sono, que herdou de meu pai, e ambos precisam tomar comprimidos para dormir. Isso significa que, uma vez adormecidos, é quase impossível acordá-los. Dadas as circunstâncias, eu tentei mesmo assim. Ouvi Cleo murmurando algo como vai embora, então puxei seu cabelo até praticamente arrastá-la pela metade do sofá. Logo em seguida, ouvi o vidro começar a rachar. Apesar de ser grosso, ainda era possível quebrá-lo com bastante força. Tentei uma última tentativa desesperada de acordar Cleo. Mas então aconteceu o inimaginável. O vidro estilhaçou quando o invasor se atirou pela janela, caindo no chão da sala de estar. Simone e eu recuamos enquanto a figura lentamente se levantava. Ele virou a cabeça, eu não conseguia distinguir seu rosto, mas pude perceber que havia vários pedaços de vidro quebrado espetados em sua bochecha e pescoço. Ele tinha caído bem em cima do vidro quebrado. Senti-me terrível por deixar Cleo para trás, mas eu tinha que pensar na minha irmãzinha. Corremos para o porão, que não era o melhor lugar para se esconder, mas eu estava em total pânico naquele momento. Rapidamente, fomos para o fundo do porão e nos escondemos atrás de uma meia parede que dividia o cômodo em dois. Ouvimos sons de arrastar lá em cima antes que tudo ficasse em silêncio. Depois de vários minutos, ouvimos sirenes ao longe. Cerca de cinco minutos depois, dois policiais abriram a porta do porão. Cleo estava ferida pelos cacos de vidro, mas fora isso, estava bem. O invasor conseguiu escapar antes que os policiais chegassem. Tenho a sensação de que era um dos nossos vizinhos, ou pelo menos estava hospedado em uma de suas casas, porque um cara que acabou de se atirar por uma janela de vidro seria difícil de não ser percebido durante uma ronda. Alguém lá de cima viu alguém suspeito andando pela rua e decidiu chamar a polícia. Eles entraram em nossa casa quando viram a janela de vidro quebrado da rua. Até hoje, quem quer que tenha sido nunca foi pego. Isso ocorreu na minha cidade natal no Texas, não muito longe de Austin. Eu tinha cerca de cinco anos de idade, era o início dos anos 70 e a criminalidade em nossa cidade era praticamente inexistente. Era comum para as crianças esperarem no carro enquanto nossos pais entravam na mercearia ou no posto de gasolina. Eram tempos diferentes. Meus pais tinham um boot sabre dos anos 70, creme com duas portas e um teto de vinil marrom, bem antigo. Ele tinha fechaduras e janelas, e isso se tornaria importante mais tarde. Um dia, minha mãe e eu fomos ao supermercado. Meu irmão mais velho decidiu ficar em casa e jogar videogame. Olhando para trás, gostaria de ter ficado com ele. Quando chegamos à loja, decidi esperar no carro. Minha mãe abaixou os vidros um pouco mais que a metade antes de sair. Se você não está familiarizado com os carros de duas portas da era dos anos 70, eles tinham janelas enormes. Ainda não era verão, então eu estava confortável com a temperatura externa. Estava sentado no banco do passageiro da frente. Não sei quanto tempo se passou, mas não demorou muito para que uma pequena caminhonete vermelha com um reboque chegasse ao meu lado direito. Em vez de sair e entrar na loja. O motorista apenas permaneceu ali, observando-me. Ele alternava o olhar entre mim e o estacionamento, criando um desconforto crescente. Eu queria subir os vidros, mas não tinha as chaves. Felizmente, havia algumas pessoas por perto, mas ele não parecia desistir facilmente. Finalmente, ele abriu a porta e saiu da cabine, ainda mantendo os olhos em mim e depois voltando para o estacionamento. Neste ponto, todos os alarmes estavam soando em minha cabeça. Arrastei-me para o banco de trás, tentando criar o máximo de distância possível entre ele e eu. Se ele tentasse entrar no carro e me pegar, eu queria dificultar o máximo possível para ele. Esperava que alguém o visse e o impedisse. Agi conforme o melhor que uma criança de 5 anos poderia fazer. Meu coração batia forte. Sabia que uma das duas coisas aconteceria, seria levado ou escaparia. Mesmo com os vidros abaixados mais da metade, eu sabia que ele ainda não tinha espaço suficiente para me puxar. Se ele conseguisse destravar a porta e abri-la, decidi que tentaria escapar pela porta oposta. Quando o homem alcançou a janela do passageiro para a trava manual, vi minha mãe emergindo da loja. Abriu a porta e corri em direção a ela. Assim que cheguei até ela, vi a caminhonete saindo do estacionamento a toda velocidade. Se não fosse pela minha mãe aparecendo quando ela apareceu ou pelos vídeos educativos sobre estranhos que mostravam na minha escola, não teria conseguido. Eu era apenas uma criança naquela época, mas sabia o que aquele cara estava planejando. A partir desse dia, nunca mais esperei no carro. Essa experiência me deixou super atento quando tive minha própria filha. Algumas pessoas podem me chamar de superprotetor, mas você simplesmente não pode correr riscos no mundo de hoje. Eu vivi em uma pequena cidade de Vermont, em uma casa espaçosa no meio da floresta, situada em uma encosta íngreme. Meu aniversário é em dezembro, e eventualmente comecei uma tradição de fazer uma festa do pijama com meus amigos mais próximos. Jogávamos jogos ao ar livre e assistíamos a filmes durante toda a noite. No ano do meu décimo quinto aniversário, convidei quatro amigos, e Jason, Hélio, Eliel e Samuel. Alguns meses antes, eu havia ido à festa de aniversário de Jason, onde eles me apresentaram a um jogo que inventaram chamado Máfia do Gato Maligno. Era uma mistura de pega-pega e máfia, onde uma pessoa era escolhida secretamente para ser a máfia e os outros tentavam evitar serem pegos por ela. Aqueles que eram capturados se tornavam parte da máfia também. Esse jogo era melhor jogado no escuro, o que era perfeito, já que escurecia por volta das cinco horas em dezembro naquele ano. Naquela noite em particular, estávamos cerca de três rodadas adentro e já estava bem escuro. Nossa visão estava prejudicada por uma leve, mas constante queda de neve. Ele e eu estávamos indo em direção a uma clareira entre minha casa e a dos vizinhos. Ele parou de repente e me fez sinal para parar também. Você viu isso? Ele apontou para um par de pequenos carvalhos no centro da clareira, logo à nossa frente. Entre eles, havia uma silhueta escura. No início, pensei que fosse um dos meus vizinhos passeando a noite, mas quanto mais eu olhava, mais percebia que essa coisa não tinha características. Não tinha olhos, boca ou até cabelo. Era alguém usando um traje de corpo inteiro ou talvez algo mais. A forma escura contrastava com o céu noturno. É difícil explicar, mas era como olhar para um vazio negro. Então, começou a se mover em nossa direção. Seus movimentos eram antinaturais, como uma animação stop motion. Corra! Ele gritou, e nós dois saímos correndo de volta pela trilha. Enquanto corria, ouvi o que parecia ser um som de rangido vindo da direção da clareira. Olhei para trás e vi que estávamos sendo seguidos. A figura parecia mudar enquanto nos perseguia. Seus braços eram anormalmente finos e longos, e sua massa geral tinha se expandido dramaticamente, ficando muito maior do que antes. Voltamos apressadamente para minha casa, chamando todo mundo para sair e sinalizando que o jogo tinha sido interrompido. Chegamos à clareira do lado de fora da minha casa e vimos Jason, Hélio e Sam fora da minha garagem. Jason nos chamou, o que está acontecendo? Não havia tempo para explicar. Vamos entrar primeiro. Todos nós entramos apressadamente na garagem e fechamos a porta. Depois que ele, eu e eu recuperamos o fôlego, expliquei e havia algo lá fora nos perseguindo. Era como se houvesse uma presença sombria lá fora, algo estranho. Você não está entendendo. Como poderia ter visto alguma coisa na escuridão? Não sei explicar, foi como se a escuridão ao redor fosse ainda mais profunda, como um vazio absoluto. Antes que eu pudesse continuar, um gemido longo veio da floresta. Pouco depois, meu pai abriu a porta da garagem. O que diabos está acontecendo aqui? Ele perguntou, claramente confuso sobre o motivo de todos estarmos escondidos na garagem. Tentamos explicar, mas ele simplesmente não nos levou a sério. Talvez ele achasse que fosse parte de algum tipo de brincadeira. Pai, você não ouviu isso? Insisti. Não ouvi nada agora. Pare de tentar me assustar, respondeu ele. Foi frustrante, mas não adiantava argumentar com meu pai, então seguimos em frente com nossa noite, decidindo pedir pizza e assistir ao programa The Joy of Painting com Bob Ross, em vez de voltar para fora. Foi quando Hélio mencionou ter visto Jason correndo em direção à casa mesmo antes de eu e o outro cara cancelarmos o jogo. Jason explicou que também avistou uma figura estranha e escura na floresta, e de alguma forma sabia que não era nenhum de nós. Por que não nos avisou? Perguntei a ele. Bom, eu não tinha certeza. Quando cheguei em casa, o Hélio já estava aqui, então você e ele e o saíram correndo da floresta. Ei, Hélio, você também viu alguma coisa? Decidimos encerrar toda essa conversa por aquela noite, pois estava nos deixando assustados. Eu só achei que nenhum de vocês pensaria em olhar em volta da garagem. Eventualmente, todos nós dormimos. Não tenho certeza se a próxima parte foi um sonho ou um pesadelo, mas tenho uma vaga lembrança de ser acordado por um som de gemido vindo da floresta. Desde aquela noite, tenho esse medo de olhar pela janela e ver uma massa escura através do campo, parada bem na borda da floresta. Consigo vê-la tão claramente na minha mente. Isso aconteceu há muitos anos, e agora estou na faculdade, então não volto para casa com muita frequência. Espero nunca mais encontrar essa coisa novamente. Eu nasci em Nova Iorque, nos Estados Unidos, filho de uma mãe russa e um padrasto ucraniano. Minha mãe me teve quando era muito jovem e lutou contra o vício em álcool e drogas. Meu padrasto costumava ser muito gentil comigo, mas ficou distante depois que minha meia-irmã nasceu quando eu tinha cerca de 7 anos. Logo após o nascimento dela, minha família foi convidada pelo meu tio para visitar uma bela ilha na Indonésia chamada Bali. Ele nos disse que era um paraíso tropical, onde até a chuva era quente. Seria definitivamente uma mudança dos sombrios meses de inverno da Nova Iorque. Era época de férias, então eu não tinha escola primária para frequentar, e minha mãe estava mais do que feliz em aceitar o convite do meu tio. Ele planejou uma viagem de duas semanas e tudo, desde o voo de 27 horas até a viagem para o nosso alojamento em Bali, correu bem. Meu tio não estava mentindo, a chuva realmente era quente aqui. O ar era fresco e as vistas eram deslumbrantes não importa para onde você olhasse. Devido à cultura hindu de Bali, as ruas constantemente cheiravam a incenso. A cada esquina, encontrávamos pequenos templos dedicados, com oferendas de frutas frescas, pétalas de flores e arroz. Tenho certeza de que tudo isso nos deixou mais relaxados. Não me recordo exatamente quem era, mas minha mãe havia feito amizade com outra família russa que tinha uma filha 3 anos mais velha que eu. Fomos convidados para jantar na casa deles em Ubud, uma vila grande e frequentemente chamada de Coração de Bali, devido à sua reputação artística. Enquanto íamos até lá, percebi que estávamos nos dirigindo para uma área mais isolada da movimentada vila. À medida que nos aproximávamos do nosso destino, parecia que ficava mais escuro, com poucas luzes e apenas algumas casas ao redor. Pouco antes de entrarmos na garagem do nosso anfitrião, olhei pela janela aberta e avistei um grupo de homens vestidos tradicionalmente, jogando cartas sob uma luz fraca. Um deles em particular me fez recuar para o meu assento no carro. Ele olhou fixamente nos meus olhos enquanto passávamos, deixando-me desconfortável. Olhando para trás com a visão do passado, percebo que talvez tenha sido nesse momento que algo mudou, mesmo sem compreender completamente na época. Ainda assim, o olhar que permaneceu em mim por tempo demais me deixou inquieta. Apesar desse episódio desconcertante, nossos anfitriões eram pessoas muito gentis. Eles haviam alugado uma casa ao lado de um campo de arroz, cercada pela selva, proporcionando total privacidade. Durante os poucos dias que passei em Bali, aprendi que ter casas com portões soltos e portas finas feitas de bambu ou vidro era comum aqui, algo que definitivamente não estava acostumado em Londres. Assumi que era devido ao calor e a confiança entre os locais. Quando fiquei cansada, fui enviada para dormir em um quarto sobressalente, enquanto minha família ficava em uma cabine de hóspedes do lado de fora. O quarto em que estava era feito de vidro, com as paredes cobertas por cortinas grossas para privacidade, e a porta foi deixada destrancada, como descobri mais tarde. Naquela noite, eu estava usando uma camisola branca e roupas de baixo. No início, pensei que estava sonhando quando acordei com um homem sussurrando no meu ouvido. Eu tinha experiência com paralisia do sono antes e pensei que voltaria a dormir, mas então comecei a questionar as coisas ao meu redor. Por que a luz estava acesa se já era de dia? Não, não poderia ser, as paredes de vidro mostravam que ainda estava escuro lá fora. Não senti nenhum cobertor em meu corpo e, ao recuperar os sentidos, percebi que não estava mais sozinha. Então, me virei para ver um homem desconhecido deitado ao meu lado. Minha mente entrou em pânico. Eu estava agora totalmente acordado e podia compreender suas palavras. Venha comigo, fique quieta, por favor. Não grite, disse o homem. Ele estava vestido todo de preto, com cabelos escuros penteados para trás. Parecia ter cerca de meia idade e estava acima do peso. Nunca esquecerei seu rosto, agora ele me olhava com olhos cheios de luxúria. Eu ainda era jovem demais para compreender que tipo de pessoa ele era. Tudo que sabia naquele momento era que ele queria me machucar e eu precisava encontrar uma maneira de escapar. O intruso, por fim, perdeu a paciência comigo e sacou uma grande faca do cinto. Sem hesitar, obedeci às suas ordens. Até hoje, não entendo por que não chorei naquele momento. Talvez ainda estivesse esperando acordar de um terrível pesadelo. Mas saí do quarto junto com meu sequestrador, sentindo seu aperto firme no meu braço, causando dor. Ao passarmos pela cabana onde minha família deveria estar descansando, gritei o nome da minha mãe assim que chegamos do lado de fora da porta deles. Ele tentou abafar meus gritos, ameaçando-me com a faca. Mesmo assim, continuei gritando, mas ninguém veio em nosso auxílio. Naquele momento, imaginei que ele havia feito algo terrível com minha família, e isso fez com que eu desistisse de lutar contra ele, consumida pelo medo e pela preocupação com o que poderia ter acontecido aos meus entes queridos. Ele me arrastou mais para longe da casa, entre os arbustos e para dentro da selva. Enquanto eu pisava descalça na terra, ele usava botas, o que tornava minha tentativa de fuga ainda mais difícil. Não sei dizer por quanto tempo ele me arrastou, mas eventualmente encontrei coragem para resistir. Minha única preocupação naquele momento era reencontrar minha família, sem sequer pensar em minha própria segurança. Eu ansiava desesperadamente para ver minha irmãzinha, e só de pensar em qualquer coisa acontecendo com ela, minha mente se não dava de raiva. Tentei dar um chute em sua virilha, como me ensinaram na escola primária para me defender de meninos, mas estava fraca demais e ele me jogou no chão, quebrando alguns ossos no processo. Busquei agarrar sua faca, mas na escuridão não conseguia enxergar direito. Ele acabou me carregando em suas costas pelo restante do caminho, adentrando ainda mais na selva. A vida selvagem de bala à noite era ensurdecedora, e, no geral, o barulho dos sapos e insetos abafaria qualquer grito que eu pudesse dar. Naquele ponto, estava completamente exausta. Não conseguia mais gritar, lutar ou sequer me mover. Quando finalmente chegamos ao destino, percebi que meu sequestrador me levou a um barraco abandonado no meio da selva. Não tinha ideia de quanto tempo levamos para chegar lá, mas ainda era escuro. Não me recordo por quanto tempo fiquei dentro daquele lugar, e não estamos falando de horas, mas sim de semanas. Ele me deixava sozinha para me recuperar durante o dia e voltava à noite, deixando-me restos de comida antes de partir. Tudo que conseguia pensar o tempo todo era como iria morrer naquela cabana de tortura. O que começou como uma agradável viagem de férias transformou-se na pior experiência da minha vida. Perdi a fé e senti apenas ódio por todos aqueles que deveriam me proteger. Odiava meus pais por não estarem lá, odiava mim mesma por ser tão fraca. De alguma forma, essa avalanche de emoções me deu forças para escapar. Saí do barraco com dificuldade e depois rastejei até o campo de arroz mais próximo. Minha mente estava clara novamente, eu sobreviveria a esse pesadelo, impulsionada puramente pelo ódio. Logo, fui encontrada por um agricultor local de arroz. No início, fiquei aterrorizada com ele, especialmente por ele estar armado com uma foice que usava para limpar a vegetação excessiva. O trauma recente me fez reagir com puro medo. No entanto, ele conseguiu me acalmar e, embora não falasse inglês muito bem, percebi que não tinha mais intenções. Permiti que me levasse para a aldeia local, que por acaso estava perto de onde fui levada. Perdi o controle quando me vi no espelho antes de ser levada para o hospital. A maioria dos meus dentes havia desaparecido, meu cabelo estava irregular e caindo. Minha própria aparência me horrorizou. Tive que passar por várias cirurgias reconstrutivas para reparar os ossos que não haviam cicatrizado corretamente. O próximo ano e meio é uma confusão para mim. Acho estranho que eu possa lembrar do meu sequestro, mas não das consequências. Infelizmente, o responsável pelo meu sequestro escapou da justiça por muito tempo. Quando finalmente o prenderam, ele já havia tirado a vida de uma garota de 13 anos. Antes de mim, muitas outras foram vítimas dele, mas, como a única a sobreviver, minha amostra genética foi crucial para mantê-lo atrás das grades. Mas as memórias das garotas que ele levou e o terror que eu quase vivi ainda me assombram. Passaram-se 11 anos e parece que o mundo esqueceu, mas eu nunca vou esquecer. O julgamento foi devastador para minha família. Tivemos que deixar Nova York nos refugiar temporariamente em Bali, não tínhamos mais condições de manter nossa casa. Meu padrasto partiu, incapaz de lidar com a situação. Minha mãe passou a me culpar, despejando em mim sua própria dor. Quando retornamos ao Reino Unido, fui entregue ao sistema de assistência social, enquanto minha mãe mergulhava em uma espiral de violência e culpa. Hoje estou em um lugar melhor. Mantenho contato com minha irmã mais nova, oferecendo-lhe todo o apoio possível. Me formei na universidade em criminologia, decidida a lutar contra monstros como o que tentou me destruir. No entanto, o caminho até aqui foi árduo. Adolescência marcada por idas e vindas a hospitais, enfrentando desafios constantes. Encontrei refúgio em amigos verdadeiros, que estiveram ao meu lado nos momentos mais sombrios. Para todos os sobreviventes lá fora, sei que pode parecer estranho aos olhos dos outros. Mas não precisam sair do outro lado perfeitos. O que não nos mata, nos fortalece. Portanto, protejam-se, estejam atentos e mantenham seus entes queridos próximos. Isso ocorreu quando eu tinha 6 anos. Desde cedo, eu era uma criança esquisita. Não me interessava brincar com brinquedos, preferia explorar a vasta floresta que se estendia atrás de nossa casa. Meu guardião, Francisco, confiava muito em mim naquela época. Muitas vezes, ele me permitia ir sozinho, até mesmo à noite. Meu quarto ficava no sótão da nossa casa de campo. Era um espaço pequeno, porém acolhedor, com uma grande janela redonda que se abria para a floresta. Sob essa janela, havia uma abertura pela qual eu costumava observar o pôr do sol por entre as árvores. Com a janela bem aberta, eu conseguia acessar o telhado da cozinha. De lá, podia deslizar até um pequeno galpão de ferramentas e saltar para as moitas. Era assim que eu geralmente saía à noite para explorar a floresta. Eu sei que era algo imprudente para uma criança de 6 anos, mas eu era destemido. Sempre carregava comigo um celular pequeno, por segurança ou no caso de me perder. Em uma dessas noites de exploração, ao subir no telhado da cozinha, notei uma luz piscando entre as árvores. Parei para me mover e tentei localizar a origem da luz, mas não consegui ver claramente nada. Presumi que fosse apenas uma reflexão de luz externa em um dos muitos sinos de vento pendurados entre as árvores e continuei meu caminho. Avancei alguns passos quando ouvi um som fraco vindo das árvores. Segurei a respiração, como costumava fazer quando tentava ouvir melhor. Fiquei ali parado por cerca de um minuto quando ouvi o que só pode ser descrito como uma risada. Chamei e perguntei se alguém estava lá, não esperando uma resposta, mas foi exatamente isso que obtive. Parecia a voz de uma mulher idosa. Não me lembro exatamente das palavras dela, mas foi algo como, olá, minha querida, eu vejo você. Houve outra rápida piscada de luz. Virei e subi de volta ao telhado da cozinha o mais rápido que pude, mas por algum motivo, não entrei em casa imediatamente. Acho que estava apenas curioso. Peguei minha pequena lanterna de bolso que guardava no parapeito da janela e a acendi. Pela iluminação do jardim, vi a mulher. Definitivamente era idosa, mas, na verdade, parecia um cadáver. Parecia que ela não tinha se alimentado por um tempo. Lembro-me de me sentir levemente assustado, pois ela estava olhando diretamente para mim. Estava usando um vestido de noite branco e parecia balançar de um lado para o outro, quase como um paciente em um hospício. Então ela começou a assobiar The Man Who Sold The World, e essa música ainda me inquieta até hoje. Parece um aviso, porque sempre que a escuto, coisas estranhas parecem acontecer comigo. Antes de voltar para o meu quarto, percebi que ela segurava uma câmera nas mãos. Depois que entrei, ela permaneceu por um tempo, pois vi mais flashes do lado de fora, que agora entendo serem das câmeras. Antes de dormir, é desnecessário dizer que eu trancava a minha janela à noite. Embora esse incidente não tenha me impedido de sair novamente, definitivamente me deixou mais vigilante sempre que o fazia. Já se passaram 14 anos e nunca mais vi essa mulher desde então. Quando eu tinha uns 7 anos, meu pai comprou algumas centenas de acres no sul do Mississippi, cerca de uma hora a oeste de Mobile, Alabama. Ele ergueu uma pequena cabana no topo de uma colina, no meio de um amplo campo rodeado por florestas. Essa propriedade ficava a cerca de 7 milhas de distância de uma estrada pavimentada. Para chegar até lá, era necessário percorrer quase 20 minutos de carro por estradas de terra a partir da rodovia principal, que ficava ao sul da casa. A uns 400 metros ao norte, havia um lago. Ele era tão longo quanto um campo de futebol, mas mais largo. Para alcançá-lo, poderíamos seguir pela rota, uma estrada de terra compactada, ladeada por árvores de corniso, e chamávamos isso de estrada das corniso. A rota B estava a cerca de 100 metros a leste da estrada das corniso e era conhecida como trilha dos vampiros devido à sombra densa. As árvores bloqueavam o sol até nos dias mais claros, e a trilha tinha uma leve inclinação. Enquanto eu seguia em direção ao lago numa manhã de outono, meus pais e minha irmãzinha foram comprar sorvete e fazer algumas compras. Sabia que levariam pelo menos uma ou duas horas, e como já tinha 10 anos, decidi pescar enquanto ouvia a partida entre Bama e H-Mis no futebol universitário. O jogo seguia com a típica vitória de Bama, então achei que poderia amenizar o tédio de uma vitória fácil pescando no lago. Levei minha vara de pescar, um rádio pequeno e meu isopor. Meu terrier Airedale, chamado Bob, nunca saía do meu lado, e foi naquele dia que percebi o quanto ele era incrível. Segui pela trilha dos vampiros e me instalei em um pequeno pier no final do caminho. Cerca de 5 minutos após lançar minha linha, e com dois touchdowns do Bama depois, tive aquela sensação, uma sensação que aprendi a reconhecer muito bem e talvez tenha sido isso que me salvou naquele dia. Era a sensação de estar sendo observado por algo perigoso. Bob também pareceu perceber, pois alguns segundos depois pude ouvi-lo rosnar e olhar na direção do lago, para o oeste, em direção à Rua das Corniso. Virei minha cabeça naquela direção e quase imediatamente meus olhos se fixaram em uma silhueta de um homem grande, parecendo se esconder atrás de uma árvore. Estava longe demais para distinguir detalhes, mas perto o suficiente para ter certeza do que estava vendo. Quase 5 minutos se passaram e, pouco antes de repreender a mim mesmo por ter uma imaginação fértil demais, a figura se moveu lentamente atrás de uma árvore. Bob se levantou e rosnou mais alto. Eu o mandei ficar quieto e mantive meus olhos fixos naquela árvore. Nos próximos 10 minutos, que pareceram horas, observei enquanto aquela figura se movia lentamente de árvore em árvore. Estava petrificado de medo. Uma coisa que descobri ser verdade naquele momento foi a importância de que quem ou o que quer que fosse não soubesse que eu estava ciente disso. Finalmente, percebi que a figura estava se aproximando de mim pelo caminho. Minha paralisia se desfez, e casualmente, larguei a vara de pesca, começando a andar de volta em direção à trilha dos vampiros. Como adulto, servi no exército por 11 anos, na polícia militar, mas não olhar para trás naquele dia foi a coisa mais difícil que já fiz. Quando atingi a linha das árvores, entrei em uma corrida intensa. Enquanto corria, Bob, meu cachorro, correu à minha frente e parou cerca de 20 metros à frente, virado para mim, até que o ultrapassei. Ele continuou assim o caminho inteiro para casa. Meu cachorro estava de olho nas minhas costas. Embora eu possa entender o quão épico isso foi agora, na época, estava tão assustado que estava literalmente doente. Mesmo nessa idade, eu sabia que um homem grande tentando se aproximar de um menino de 10 anos não era coisa boa. Quando cheguei à cabana, tranquei imediatamente a porta e peguei uma das espingardas do meu pai, assim como seu revólver. Sentei-me em frente à grande janela, meus olhos grudados nas duas aberturas dela. Nunca me senti seguro lá novamente. Quando meus amigos, ou minha irmã mais nova, queriam ir a qualquer lugar que não fosse a área ao redor da cabana, eu me certificava de que meus pais estivessem conosco. O que me perturba profundamente, é saber que nossos vizinhos mais próximos, estavam a cerca de duas milhas a noroeste de nós, com uma densa mata entre a gente. Se algo acontecesse, ninguém viria para ajudar. Ainda me pergunto quem diabos estava me observando da floresta naquele dia. Acho que nunca saberei. Às vezes, desejo poder voltar lá como um homem adulto, com treinamento militar. Bob viveu uma vida plena e faleceu pacificamente quando era muito velho. Ele foi o melhor cachorro que já conheci. Eu sou de uma cidade rural em Indiana, onde minha mãe trabalhava como assistente jurídica de defesa criminal. Como a cidade era tão pequena e os índices de drogas e pobreza eram tão altos, o chefe dela frequentemente era designado para casos realmente estranhos e viz, e ela era forçada a defender alguns verdadeiros canalhas. Ela fez o possível para esconder os detalhes de mim e da minha irmã, mas obviamente captamos atenção em duas ocasiões. No entanto, chegamos muito perto de uma emergência. Eu tinha provavelmente 11 ou 12 anos, e ela estava trabalhando em um julgamento por homicídio designado pelo tribunal. Ela estava defendendo o acusado de assassinar uma mulher mais velha que estava tentando devolver um carro com defeito ao lote de carros usados que esse homem possuía com seu pai. Acredito que o corpo dela foi encontrado enfiado no porta-malas no lote de carros. Minha mãe estava absolutamente convencida de que o homem era inocente e estava sendo acusado injustamente pelo pai. Conforme as investigações e audiências prosseguiam, ficava cada vez mais evidente que o chefe da minha mãe, o advogado, estava mirando no pai do acusado. Em certo momento, o pai apareceu do lado de fora do escritório, fazendo ameaças vagas ao advogado. Em uma noite, nosso computador doméstico, isso foi lá nos primeiros anos dos anos 2000, começou a agir de forma estranha, travando de repente. Foi algo bizarro, mas minha mãe chegou em casa no dia seguinte visivelmente mais estressada, nos contando durante o jantar que o computador doméstico do chefe dela também havia apresentado o mesmo comportamento na noite anterior. Ela parecia suspeitar que fôssemos todos alvos de um ataque cibernético, mas também podia ser algum tipo de golpe, você sabe? Não sou nenhum especialista em tecnologia, então não faço ideia de como alguém poderia hackear um computador e deixá-lo inoperante tão facilmente, mas aconteceu. Depois do jantar, meu pai, minha irmã e eu fomos à casa do vizinho para jogar The Sims, enquanto meu pai socializava com os pais dos amigos. Enquanto isso, minha mãe estava pintando meu quarto lá em cima. Então, o telefone tocou, e minha mãe atendeu, gritando histérica para o vizinho trazer meu pai e vir rápido, porque ele está aqui, tentando entrar pela porta de vidro deslizante, ele me viu. Ela mal conseguia conter os soluços. Corremos descalços para fora de casa, no meio do inverno, mas o sujeito já tinha sumido. Quando a polícia chegou, encontraram pegadas de sapatos na neve ao redor da casa, e algumas delas estavam sob as janelas. As autoridades tiveram que ficar vigiando nossa casa por vários dias, até finalmente conseguirem pegá-lo. Ele acabou sendo preso pelo assassinato, e mantivemos contato com o filho dele, a quem ele tentou incriminar. Se eu e minha irmã estivéssemos em casa, certamente teríamos atendido a porta. Não tínhamos ideia de como ele era, e vivíamos em um bairro bastante amigável, onde visitas inesperadas eram comuns. Naquela época, eu tinha uns 15 ou 16 anos, e minha mãe estava defendendo um motorista bêbado que havia causado a morte de uma jovem cerca de 10 anos antes. O homem havia se declarado culpado, sentia-se terrivelmente arrependido e havia transformado completamente sua vida. Ele viajava para diferentes escolas secundárias falando sobre os perigos de dirigir sob efeito de álcool, escrevia livros, participava de reuniões dos alcoólicos anônimos na prisão, estava cursando a universidade lá dentro, entre outras coisas. De muitas maneiras, ele havia cumprido sua pena perante a sociedade e estava prestes a ser libertado, em cerca de uma semana. O pai da jovem morta, compreensivelmente, estava angustiado com a perspectiva de ver o homem ser solto da prisão. Ele e minha mãe se conheciam há anos, sendo ambos moradores de uma cidade pequena. Esse pai também era conhecido por sua instabilidade e por seu envolvimento com metanfetamina. Em uma noite em que eu estava em casa sozinho com minha mãe, minha irmã e meu pai estavam fora da cidade, notei que ela estava quieta durante toda a noite. Com fome e tarde da noite, decidi descer para verificar como estava a situação do jantar. Encontrei minha mãe sentada em silêncio, com lágrimas escorrendo pelos olhos, olhando fixamente para o telefone. Ela sempre foi um pouco dramática, então, inicialmente, fiquei irritado, pensando que seria mais um daqueles dramas sem sentido. Perguntei, irritado, o que estava acontecendo, e então ela soluçou, ele está vindo te levar de mim, desabando em lágrimas. Surpreso, desci o resto das escadas, peguei o telefone e li a troca de mensagens. Ele disse que sabia que ela estava sozinha em casa com seu filho mais velho. Ele queria que ela sentisse o mesmo que ele, perder um filho mais velho. Enviou uma foto de uma arma de fogo no console central do carro, com nosso endereço digitado abaixo. As mensagens chegaram ao longo dos últimos 30 minutos. Essa revelação atingiu meu estômago com força, quase me fazendo vomitar. Ele estava vindo me matar. Quão longe ele poderia estar? Por que ela estava apenas sentada ali? Fiquei furioso com ela e comecei a gritar para chamar a polícia. Enquanto trancava as portas e fechava todas as cortinas das nossas grandes janelas panorâmicas, ela continuava lá, congelada, murmurando que ele queria me matar. Parecia estar totalmente desligada ou em choque. Então, arrastei para o meu quarto e ligamos para a polícia. Eles chegaram e se posicionaram na entrada do nosso bairro. Não demorou 10 minutos para que esse desgraçado virasse a esquina, entrando no bairro, e eles o pegaram com uma arma. Ele foi enviado para uma instituição mental e reabilitação, e nunca mais ouvi falar dele. Eu sei que ela estava congelada. Mas se eu não tivesse descido as escadas naquele exato momento, eu poderia estar morto. Honestamente, desde então, nunca confiei completamente nela, ou em qualquer pessoa, para reagir a uma crise. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL